O debate entre os candidatos da Prefeitura de São Paulo realizado pela TV Cultura neste domingo foi marcado por uma troca calorada de acusações e pela excursão do candidato José Luiz Datena do PSDB após agredir o candidato Pablo Massal do PRPB. O evento que teve de ser interrompido trouxe à tona os desentendimentos entre os dois candidatos. A tensão começou quando Massal questionou Datena sobre sua candidatura, acusando-o de palhaçada e insinuando que ele desistiria da corrida eleitoral, como já havia feito em outras ocasiões. Datena reagiu, chamando Massal de bandidinho e em referência à condenação do influenciador por furto qualificado em 2010. O apresentador também dependeu-se de antigas acusações de assédio, alegando que a suposta vítima havia se retratado publicamente. Bom, a troca de provocações escalou quando Massal chamou Datena de arregão e mencionou o suposto incidente em um debate anterior, onde Datena teria tentado agredi-lo. Em resposta, o apresentador perdeu o controle e agrediu Massal com uma cadeira. O moderador, Leon Serva, interveio anunciando um intervalo comercial. Ao retornar, informou que Datena havia sido expulso do debate em conformidade com o regulamento do evento. Massal também foi advertido pela organização por ofensas verbais. O candidato do PRDB deixou o debate, alegando mal-estar e foi levado ao Hospital Sírio-Libanês para atendimento médico.